Música Na geração atual, muitos desenvolvedores de jogos indie ou até mesmo de jogos AAA mesmo Tão com essa mania de tentar apelar pra nostalgia pra vender seus games Já que fazer jogos com gráficos antigos e gameplay simples acaba rendendo muito pra eles Porque além de ser muito mais fácil de produzir, também atrai jogadores adultos que cresceram com esse tipo de jogo na infância E querem reviver esses momentos nostálgicos mais uma vez Mas ultimamente essa técnica tá começando a ficar um pouco saturada E com um pouco eu quero dizer muito Cada esquina que tu dobra tu acha um jogo indie com gráfico retróleo ali, olha aí, olha aí Mas não é só porque um jogo usa um gênero saturado que ele é necessariamente ruim Também tem outros aspectos que podem cagar ele de uma forma suprema Como por exemplo, se inspirar 100% num jogo antigo Mantendo até mesmo os defeitos e controles zoados de antigamente, sim Eu tô falando de Bloodstained e Curse of the Moon, eu tô sim Esse jogo é uma merda, mas eu vou deixar pra falar dele outro dia Porque hoje a gente vai focar em um jogo que fez essa estratégia de nostalgia da forma certa Deixando a gameplay suave pros tempos atuais Mas ainda assim passando a sensação correta de nostalgia fazendo diversas referências a jogos antigos Senhoras e senhores, eu lhes apresento Panzer Paladin Um jogo incrível que revive o gênero de plataforma 8-bits de um jeito incrível De novo, eu falei incrível, eu falei incrível duas vezes Aí você me pergunta, por que diabos eu não fiz de Shovel Knight então, que é um jogo muito mais conhecido A resposta é simples Shovel Knight já foi falado tantas vezes que eu sinto que simplesmente não existe nada que eu possa falar sobre esse jogo Todo mundo já conhece Shovel Knight e sabe muito bem como ele funciona Então eu posso deixar ele pra falar outra hora Porque hoje quero falar sobre um jogo recente que passou despercebido Eu sou o Eric, um garoto com o sonho de chegar ao topo E bem-vindos a mais um Specs Review Panzer Paladin é um side-scroller de plataforma com um pouco de hack and slash Focado em você matar inimigos e pegar as armas deles pra você mesmo usar em combate Enquanto viaja por vários países do mundo Ele foi criado pelo estúdio Tribute Games Que foi lançado pra Nintendo Switch em 21 de julho de 2020 Isso mesmo, pouquíssimo tempo antes de eu fazer essa review E dessa vez eu fiz review de um jogo recente pra variar né Mesmo que ele se pareça com um jogo antigo Ah tu entendeu O jogo perde Contém uma história simples e direta ao ponto Tão direta ao ponto que na primeira fase ela nem existe Você só começa quebrando gelada na porrada Mas depois disso aparecem os cutscenes E meu chapéu Essas cutscenes são surpreendentemente muito bem animadas pra um jogo assim Com personagens apresentando movimentos de verdade E até mexendo a boca na hora de falar Sem contar com esses gráficos parecendo anime dos anos 80 Deixando o jogo ainda mais com cara de antigo A história é que tem algo até então desconhecido Derrubando diversas armas poderosas na terra Que estão servindo como portões pra trazer diversos monstros Pra causar o caos por diversos países E é aí que entra nossa protagonista Flame Seu mecha paladino, Grit e sua equipe Que trabalham juntos pra proteger a terra dessas criaturas Viajando por todo tipo de país na ordem que você quiser E adquirindo a arma mágica de cada guardião que possui ela É, eu sei que uma história que gira em torno de enfrentar inimigos espalhados por diversas partes do mundo Podendo escolher quem ir atrás e no final adquirir suas armas É bem familiar Mas deixa pra lá O importante é que ficou divertido, né? Sobre os gráficos Qualquer fase que você iniciar vai ter uma surpresa Os talissetes de cenários estão incríveis e bem distintos em cada lugar Representando de forma bem criativa cada país que as fases representam Eu falei representam duas vezes também Como por exemplo a Suíça Onde a fase inteira se passa num trem com montanhas congeladas do parallax maravilhoso que contém de fundo Ou os Estados Unidos tendo prédios enormes, carros e transbordando capitalismo As paletas de cores são propositalmente limitadas Mas ao contrário do que se pensa Limitar cores dessa forma aumenta ainda mais o nível de criatividade requisitado Quando se trata de coloreiros e sprites Por exemplo, todas as armas do jogo possuem as mesmas 4 cores Com preto, laranja, vermelho e branco Os desenvolvedores conseguiram fazer mais de 100 armas com designs únicos Usando só essas cores É, eu parabenizo eles demais por isso Os sprites das armas ficaram impressionantes E ainda cada fase possui suas próprias armas representando seu país Meu Deus, isso é muito bem caprichado Não só as armas, mas também os personagens tem animações extraordinárias A animação de andar do Grit é tão satisfatória Que não importa o momento Ela sempre vai ficar perfeitamente no ritmo da música Isso que eu chamo de trabalho bem feito Os bosses também ficaram demais Com cada uma dessas criaturas representando a cultura e folclore do país que estão Com gráficos repletos de animações e super expressivos O design da nossa personagem remete muito aos animes dos anos 80 E isso tudo se completa com a personalidade dela Bem animada e determinada a quebrar monstro na porrada Lembrando protagonistas dessa época também O design do Mecha não tem muita coisa de especial Ele é só um Mecha com uma espada e escudo Mas o que me chamou a atenção neles são as animações mesmo Como a de andar que eu mencionei antes Falando agora sobre as músicas Bem, elas são músicas de jogo indie 8-bits, né? É difícil assistir jogos assim hoje em dia Sem uma soundtrack boa Pra falar a verdade, apesar de ter muitas músicas boas Nada me surpreendeu muito Não me leve a mal Não é algo necessariamente ruim As músicas são simples e carismáticas Mas nada que foge muito do habitual Mas ainda assim Recomendo dar uma escutada se quiser umas músicas 8-bits de qualidade Já que pelo menos uma coisa sobre elas é único Em cada país a música varia sua estrutura Pra se encaixar com os ritmos musicais culturais daquele lugar em questão Mas ainda sem perder o estilo principal da soundtrack do jogo Agora chegamos em uma parte importantíssima dessa review A Gameplay Panzer Paladin segue uma estrutura de side-scroller Com vários elementos de hack and slash E de certa forma até mesmo elementos de RPG Se tu for pensar de uma forma bem específica A mecânica principal Feita pra deixar esse jogo único É a de pegar as armas derrubadas dos inimigos E usar elas pra você mesmo pra matar mais inimigos A movimentação é meio diferente do habitual com Grit No começo ele vai parecer meio pesado Quando comparado a personagens de jogos de plataforma habituais Mas isso é porque ele é um gigante de metal E pra falar a verdade Isso não vai te atrapalhar de forma alguma Apesar de eu sentir o peso dele Em nenhum momento se fez eu errar um pulo ou coisa do tipo Ele realmente controla do jeito certo Com o level design feito exclusivamente pro peso dele E isso é um grande exemplo de game design bem pensado Além de pular Grit também pode dar um passo rápido pra trás Para desviar de ataques de inimigos e afins E isso pode acabar sendo mais útil do que você pensa Em questão de combate Além de haver milhares de armas disponíveis Você pode fazer muita coisa com elas Atacar de pé, agachado pra cima Pulando pra cima Dar uma espécie de pulo duplo Pulando pra baixo pra quicar nos inimigos Como em Shadow Knight Arremessar os afeitiços E mais um monte de coisa A liberdade que o jogo te dá com essas armas é imensa Porém com um custo As armas que você pega Tem medidores de dano e de velocidade Mas também de durabilidade Que varia muito de uma arma pra outra Quando a durabilidade acaba Por você utilizar ela demais A arma quebra E você perde ela pra sempre E quando você arremessa inimigos Apesar de dar mais dano que o normal Ela também quebra E quando você usa um feitiço Que varia de arma pra arma Ela também quebra Basicamente muita coisa pode quebrar sua arma Mas não se preocupe tanto com isso Porque não é tão ruim quanto parece Olha só Quase todos os inimigos derrubam armas Então no fim da fase Você vai ter um inventário lotado de armas De todos os tipos Com atributos e feitiços diferentes Eu particularmente não utilizei muito A mecânica de arremessar Somente em momentos de desespero contra bosses Onde eu só precisava dar um golpe final Ou coisa do tipo Mas eu recomendo usar isso Quando a arma já estiver no final da durabilidade Porque pelo menos assim Ela quebra um jeito mais útil Os feitiços ajudam bastante Principalmente nos bosses Ou em sessões complicadas de plataforma Já que elas podem variar Desde simplesmente curar um pouco de HP Ou dar buffs simples Até te dar asas Pra você ter pulo ilimitado por um tempo Aí moleque Então às vezes vale muito a pena Sacrificar uma arma por isso Pode ter certeza Além disso tudo Existem sessões em que a flame Sai do seu mecha E precisa seguir sozinha Isso acontece pelo robô ter quebrado Ou por ter sessões estreitas Que só ela pode passar mesmo Essas partes são bem complicadas E requerem muita precisão nos controles Mas além de ser bem leve E fácil de controlar Ela possui um chicote de energia Que pode usar pra atacar inimigos E se pendurar por aí O único problema com ela É que tem pouquíssima HP E morre pra qualquer merda Deixando as coisas bem frustrantes O jogo também possui um sistema de upgrade Que funciona de forma bem simples Na verdade Após passar de uma fase Você pode ir pro laboratório E sacrificar algumas armas Que pegou Em troca de um aumento permanente Na HP máxima de Grit É até um conceito interessante Mas existe uma quantidade limitada De upgrades que você pode dar Antes do New Game Plus E lá pela quinta fase Praticamente já vai ter chegado Na melhoria máxima do Grit De certo ponto Isso é até bom Porque assim você pode Desufruir das armas à vontade Ao invés de ter que guardar Pra fazer upgrade Mas ainda assim Sinto que essa mecânica Poderia ter sido mais bem explorada Além de um modo história principal O jogo contém diversos outros modos Como o New Game Plus Ou o modo speedrun E até um editor de armas Onde você pode desenhar Suas próprias em pixel art Pra utilizar em fases E eu sei que tu tá pensando Em fazer uma rola E falando sobre fases O level design desse jogo Não deixa muito a desejar Apesar do jogo possuir Diversas referências a Mega Man O level design parece ter sido Bastante inspirado Nos jogos lineares de Castlevania Como fases sem muito dinamismo E repletas de inimigos Mas não me leve a mal Isso é algo ótimo Pra esse estilo de jogo E é executado de forma correta Combinando bem com a gameplay Se as fases forem cheias De mecânicas malucas E áreas puramente de plataforma Enquanto pilotando mecha Acabaria não se harmonizando Com a jogabilidade dos personagens E perderia o foco De coletar armas E é nessas horas que você percebe A diferença entre ele E o próprio Shovel Knight Já que o level design De um certamente Não combina adequadamente No outro Pois cada um busca explorar Mecânicas que requerem Level designs diferentes Durante as fases Você pode encontrar Diversas coisas Como caixas Que só quebram Com uma classe específica De arma Tanques pra flame Coletar energia pro grit Sessões secretas Com vidas pra pegar E checkpoints Que são ativados Sacrificando uma arma Pra colocar no pedestal dele Mas é aí que entra Um dos problemas principais Que eu tenho Com o level design As fases são bem longas E você vai morrer muito Porque ela só tem Dois checkpoints Um na metade da fase E um na porta Pra enfrentar o boss E isso acaba te proporcionando Muitos momentos de raiva Já que tem coisas Que podem te matar Em um piscar de olhos E quando você se dá conta Voltou pro checkpoint Que fica muito longe De onde você tava Então tu vai ter que refazer Todo o caminho de volta Só que aí Tu tá tão puto Que acaba viajando E morrendo pra coisa boba Outra coisa que contribui Pra te deixar puto São espinhos Espinhos são uma bosta Nesse jogo Sempre tem um monte Inimigos na volta Pra te derrubar E quando você é a flame Eles te matam Com um hit E adivinha só As partes que eles mais aparecem Elas da flame Então se prepare Pra passar raiva Com isso também Buracos também estão Em abundância Porém eles são de boa Você só precisa ter Um bom reflexo mesmo Quando tem inimigos na volta Em alguns poucos momentos O jogo simplesmente Resolve te trollar Sem motivo nenhum Colocando inimigos Bem onde você vai pular Sem que você tenha Tempo de reação Porque essas merda Vem voando Na velocidade da luz E te mata Olha essa merda Pra mim essas falhas São as únicas que chegaram A incomodar no jogo Porque o resto Tá super tranquilo Os bosses são bem divertidos De enfrentar Eles possuem padrões Bem variados Deixando eles bem mais vivos E orgânicos Sendo desafiadores Mas fáceis de pegar o jeito Pra desviar dos ataques Diferentes dos bosses De um certo jogo Porém Os bosses podem se tornar Completamente inofensivos Se você ter preparo E usar diversos feitiços De buff Antes de enfrentá-los Fazendo algumas lutas Até parecerem piada O boss final Foi um completo fetinho Quando me bufei todo Matar ele Acabou nem sendo Tão gratificante assim Talvez eu devesse Não ter usado Tantos feitiços Antes da luta Mas foda-se Eu gosto de comer A alma dos bosses Na porrada Sem me preocupar Com decorar os padrões E o jogo tem meus parabéns Por dar essa escolha De você poder se bufar todo E quebrar geral na porrada Ou até mesmo Sair do mecha No boss E enfrentar com a flame Se quiser mais desafio E dificuldade Hardcore Após completar As fases normais Você vai pras fases Finais do jogo Em uma fortaleza salvadora Não vou falar muito Sobre o final Pra não dar spoiler Mas algo que me surpreendeu Bastante E pegou desprevenido É que o jogo Te dá uma escolha No fim dele A qual pode resultar Em dois finais distintos Um bom E um que Tecnicamente é ruim E depois disso Jogo zerado Falamos créditos E você libera o New Game Plus Depois de zerar Eu fiquei com uma estranha Vontade demais Pra mim Aquelas fases Não eram o suficiente E já que era só Um jogo indie comum Eu resolvi jogar Outros jogos indie De plataforma Pra matar essa vontade Mas foi aí Que eu percebi Uma coisa Não era um jogo indie comum Ele controla muito melhor Do que um jogo indie comum Ele tem fases melhores Que um jogo indie comum E ele é mais viciante Que um jogo indie comum Então O que tem de tão cativante Em Panzer Paladin? Sinceramente Eu não faço a menor ideia Talvez Pra eu gostar muito De Mega Man Ou o fato De que o jogo É todo polido E confortável De se jogar Com uma gameplay simples Mas que pode se expandir Conforme as habilidades Do jogador Isso lembra alguma coisa? Milhares de jogos Triple E mesmo Tem essa qualidade De expandir suas possibilidades Conforme a forma Que o jogador A manipula Como o pai Dos jogos de plataforma 3D Mario 64 Que permite Os caras fazerem Uma speed De uma loucona Num jogo Que era pra ser Simples Pra crianças Eu obviamente Não tô dizendo Que Panzer Paladin É no nível De Mario 64 Coisa do tipo Mas definitivamente É um jogo Que não pode Passar despercebido Porque ele excede Em diversos aspectos Os quais tornam Ele uma experiência Sólida E muito divertida Com até mesmo Um modo speedrun Caso você queira jogar Usufruindo ao máximo Todas as melhores Possibilidades De gameplay Eu recomendo demais Esse jogo Por mim Ele ficava no pedestal Dos índios Junto com Shovel Knight De tanto que eu quero Que as pessoas Deem atenção a ele Então definitivamente Jogue essa pérola Você não vai se arrepender E essa foi a review De hoje Espero que tenha gostado Eu me diverti muito Jogando esse jogo Além de passar muita raiva Também por ser horrível Nele por algum motivo Mas foram bons momentos Mas é isso Se inscreva no canal Para mais vídeos E deixe seu like Espera Cadê o pirulino Pedindo por review De Mario Weekend No último vídeo Será que ele acha Que por aceitar Aquele pirulito De abacaxi Super gostoso Eu ia fazer um vídeo Ah bem Pelo menos Assim eu me livro Dele por enquanto Mas enfim Eu sou o Eric E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho